O que você quer? Eu vim pra te ajudar. Tenho certeza que foi uma armadilha. Me conta o que aconteceu. É a polícia! Porta, filha da mãe. O que é que você estava fazendo? Por que fez tudo sozinho? E aí, pessoal, vocês me emprestam uma grana? Você tem que trabalhar em equipe. Não somos parceiros. Ah, qual é? A gente sabe equilibrar nossos pontos fracos. E quais são os meus pontos fracos? Tá fresquinho. Tava miando hoje de manhã. Nossa cidade está doente. Socorro! Está sendo devorada pela peste da corrupção, da ganância e da impunidade. Eu não vou descansar enquanto não queimar essa doença até as cinzas. Por acaso, ficou muito exagerado. O que você fez? Foi você que queria fazer da cidade um lugar melhor. Tem ideia de quantas pessoas você matou? E quantas ainda vão morrer? E agora... E a frequência. Então, vai ser 45 milômetros. E aí, ela vai ser... E aí, ela vai ser capaz de não conseguir nos mesmos,